Galerinha ainda tô por aqui viu, ó as joinhas como é que tão, tô fazendo o teste aqui desse ring light que eu achei, quem lembra dessa joinha e vou colocar um fio USB aqui nessa joinha galera, pra colocar, talvez eu coloque aqui uma bateria daquela, bateria dessa aqui, boto uma e coloco uma plaquinha solar, não, aqui eu vou deixar pra ligar no celular mesmo, e eu vou botar essa joinha, pra quando eu tiver filmando, ele ajudar, que é feito pra isso né, tem aqui o, lariado aqui, só botar o parafuso, mais tarde a gente vê essa joinha, pronto meu povo ó, a joinha funcionando, com 3.8, consome 1.4 ampere, é isso aí, eu vou colocar pra funcionar com celular, água, USB, já até arrumei aqui ó, o fio, pra botar nela, é só ligar essa joinha aqui, daqui a pouco tá funcionando, pronto meu povo, parece que deu bom viu, coloquei aqui no powerbank ó, desligou, ligou de novo, ó, uma mexidinha aqui, que ele tá meio enferrujado o contato, que aqui é cabo velho, tá aí, ficou bom viu, quando botar a capinha dele, que é isso aqui ó, o anel né, o ring, o ring, o ring, ó, o fio de uma mãe, que sorte, pronto meu povo, a super cola vadiou aqui nesse parafuso, agora eu só vou fazer o pezinho com a tampa mina que eu tenho aqui, tem que ser de glutamina HND, senão não serve nada, galerinha, parece que vai dar bom viu, opa aí só, a joinha onde é que tá, galerinha, parece que vai dar bom viu, opa aí só, a joinha onde é que tá, heheheh